Neste momento eu lhe convido a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 8, dos 5 ao 10 e depois do 13. Mateus 8, versículo 5 ao 10 e depois do 13. Mateus 9, versículo 5 ao 10 e depois do 13. Mateus 9, versículo 5 ao 10 e depois do 13. Mateus 9, versículo 5 ao 10 e depois do 14. Mateus 9, versículo 5 ao 10 e depois do 14. Mateus 9, versículo 5 ao 10 e depois do 14. Mateus 9, versículo 5 ao 10 e depois do 14. A Bíblia vem falar, Lucas também vem falar acerca dessa mesma passagem. Essa é a passagem que retrata acerca de um centurião. O centurião é um comandante que comanda cem homens. E esses homens, eles estão soltados e eles ficam nas estradas, eles ficam nos portos em seu trabalho. Mas nessa passagem, a Bíblia vem dizer que esse centurião, vendo que Jesus chegou ali, ele vai atrás de Jesus. Esse centurião é uma autoridade, mas tem coisa que não é para nós fazermos. Tem coisas que o nosso dinheiro e a nossa posição não podem fazer. Tem coisas que é para Jesus fazer. Então faça a sua parte. Apresente a sua necessidade. Apresente o seu filho. Apresente o seu amigo. Apresente aquele que se diz seu inimigo. Apresente os necessitados a Jesus. Crendo que ele é poderoso para fazer o que eu e você não podemos. E aí você diz assim. Irmã, eu tenho pedido tanto, eu tenho lutado tanto, eu tenho apresentado tanto. Você e eu também sou extruto da oração de alguém. Você e eu somos pessoas que um dia alguém apresentou a Deus em oração. E eu já quero lhe dizer, porque a Bíblia é clara em dizer que há tempo para todas as coisas. Não foi imediato. Alguém precisou perseverar. Alguém precisou continuar. Alguém precisou não desistir. E olha nós aqui. Então é por isso que eu disse que fiquei feliz somente com as pessoas que estavam aqui nessa noite. Porque você prestou que não tem mais Deus. Que você não pode desistir. Que você tem que confiar. Que os seus filhos precisam de você. Olha, se você conseguir olhar aos olhos da fé. Tem um lugar guardado. Tem um lugar reservado para cada pessoa que você apresente em oração. É por isso que essas cadeiras são muitas tão vazias. Porque ainda não chegou o tempo que Deus cumpria a promessa que Ele fez nesse lugar. Mas enquanto isso nós não podemos desistir. Nós temos que perseverar. Nós temos que insistir. Não importa o número de pessoas que estão aqui hoje. O importante é o que Deus vai fazer na hora certa e no centro. Esse centurião. Ele tinha cem soldados. Cem. Mas prometeu um. Estava em casa. Estava em casa. Estava de cama. Estava para o ativo. Estava sofrendo. Horrivelmente. No versículo 6. Há três. Quatro. Importantes. Situações. Um soldado. Que era acostumado. Trabalhar. Fazer. A sua parte. Naquele momento. Ele não estava mais cozido. Ele estava em casa. Ele estava paralítico. Ele estava sofrendo horrívelmente. Eu não sei se a pessoa pela qual você está aqui hoje apresentando o Senhor. Eu não sei se ela está em casa. Eu não sei se ela está doente. Eu não sei se ela está paralítica espiritual. Eu não sei se ela está sofrendo horrívelmente. Mas o que eu sei. É que hoje é a oportunidade de você continuar crendo. Que apenas com uma palavra de Jesus. Ela pode novamente ficar de pé. Tendo vida. Porque ele está paralítico. Praticamente está sem vida. Essa é a noite. Que Deus escolheu. Para nós. Venhamos. Receber dele. Entender. Que o poder. Da palavra de Jesus. Faz toda a diferença. Se Deus quiser fazer hoje. Ele vai fazer hoje. Se Ele quiser fazer daqui a um ano. Ele vai fazer daqui a um ano. Se Ele quiser fazer daqui a dez. Ele vai fazer daqui a dez. Porque essa mulher. Que está lutando aqui hoje. Passou vinte e cinco anos. Para tomar esta actitude. Mas não tem perdido uma oportunidade. De dizer que Jesus salva. Jesus transforma. Jesus julgou. Jesus cura. E Jesus termina a treina. Para todos que Deus criou. E a Bíblia vem dizer. Que este centurião. Quando Jesus disse. Que iria mudar o seu bolso. Ele disse. Senhor. Eu não sou digno do que ele vem em casa. Mas esse centurião. Ele não entendeu a alma. Jesus. Quebrou o meu amor. Jesus. Sentou em mesas. Com pessoas. Que para a sociedade. Ninguém dava nada. Jesus foi na casa. Diz aquele. Jesus foi na casa de Mateus. Que eram pessoas. Que embora tivessem carros. Ele é morto na casa. Mas. Jesus um dia. Entrou na minha vida. Jesus um dia. Entrou na sua vida. E alguém disse assim. Achiu. Na vida dele. Na vida dela. Mas Jesus tinha plano. Jesus tinha projeto. Porque Jesus não tem para os santos. Mas para os doentes. E aqui estamos nós. E aqui estamos nós. Louvando e bem dizendo. E entregando a ele. Pessoas. Pelas quais. Nós desejamos. Que ele venha da salvação. Eu sempre. Eu sempre. Puxo. Dizem. Que o céu. É muito grande. Para nós. Vivos. Sozinhos. Então. Não desista. Se Jesus. Ainda não tem. Respondidas. Coração. Insista. Se você. Tem. Esse sentido. Que não é. Digno. De Jesus. Lembrar da sua casa. Eu quero. Vem dizer. Ele. 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 Apenas. Projetou. E. Fez. Com ele. E. Aqui. O. Lalu. Eu. 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 Continuo. Tudo. Eu. Ele. 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 Entendia. Que. Ele. era alguém importante porém não era mais importante do que Jesus porque mesmo sendo ele um homem de autoridade ele não pôde curar o seu servo e eu já quero dizer que aquele servo era alguém muito especial era alguém muito amado porque se não fosse assim ele não tinha deixado lá nas estradas, lá nos portos noventa e nove soldados pelo meio aluno que estava em casa paralítico sofrendo horrívelmente e aqui me recordo lá para Lucas que disse que um pastor tem o senhor Vegas e um afugido do abenço ele deixa de noventa e nove e vai atrás da grande caverna um dia eu fui um dia você foi uma ovelha perdida e o senhor foi atrás de mim foi atrás de você porque o senhor é assim quando ele escolhe ele não ama quem o senhor já escolheu quem o senhor já planejou na hora certa Deus vai trazer por enquanto compilue perseguindo compilue crendo que o que você não pode fazer Deus pode que a honra que você não pode lidar Deus pode que a honra que você não pode salvar Deus pode porque esse centurião quando disse para Jesus que era sujeito também a autoridade e que precisava apenas que ele mandasse uma palavra ele entendeu o poder que Jesus tinha e eu já quero lhe dizer algo esse centurião não era da imagem do salão esse centurião ele era o saudável do império do mal mas esse centurião ele era especial esse centurião ele era diferente esse centurião ele tinha amor ele tinha compaixão está faltando hoje pessoas que desejam andar com ele está faltando hoje pessoas que ele tenha não só de palavras mas de atitude está faltando nos dias de hoje pessoas que tenham a fé como a desse centurião que entendendo estando diante de Jesus mesmo não andando com Jesus ele cria e precisava apenas que Jesus dissesse para o seu centro securário e o seu centro securário e isso agradou a Jesus porque Jesus disse para os que davam ele que nem Israel tenha visto uma fé como essa sem fé impossível agradar a Deus vocês estão aqui porque têm fé nas promessas de Deus vocês combinam perseverando porque tem tribo que na hora certa Deus vai fazer e isso agrada a Deus porque a Bíblia é declarar eu posso fazer você pode fazer a hora que for se não tiver fé mas não são horas nós precisamos ter fé acreditar que Deus é poderoso para fazer e que precisa somente de uma palavra para que tudo venha chegar no lugar certo e na hora certa agora e aí eu me recordo acerca de uma passagem bíblica que diz que Jesus vinha chegando em determinada determinada povoada e vem dez leprosos ao encontro dele de longe porque que era leproso não poderia ter contato com pessoas e ele disse Senhor socorre-nos Senhor tem misericórdia em nós Jesus disse apenas uma palavra vai e mostra o sacerdote porque o sacerdote precisava dar o parecer que aqueles homens não estavam mais em tudo indo eles ao sacerdote o sacerdote disse para eles que eles não eram mais recosos veja apenas uma palavra só precisa uma palavra de Jesus de Jesus só precisa uma palavra de Jesus para essas orações vir se concretizar só precisa uma palavra de Jesus para seu filho sua mora seu amigo seu vizinho estar aqui nesse lugar é por isso que você tem orado é por isso que você tem apresentado Jesus então espere tenha paciência porque só vai precisar uma palavra de Jesus para que isso venha a acontecer e a Bíblia também fala com uma mulher que vivia em provada há 18 anos ela vivia a processa chegou um dia em que Jesus pegou esta mulher trouxe para o centro e curou a sua enfermidade com apenas uma palavra foram 18 anos encurvada foram 18 anos olhando somente para baixo foram 18 anos em que não podia olhar para o céu mas só precisou uma palavra de Jesus para que esta enfermidade batesse em regrada e esta mulher pudesse louvar e exaltar o Senhor você lembra do céu de Jericó que clamava a Jesus e a louvidão mandava que ele se calasse quanto mais a louvidão dizia Carlos mas ele gritava Senhor filho de David socorre quando nós precisamos urgente o socorro de Deus temos que reclamar temos que pedir agora temos que reclamar com fé que ele vai resolver glória por isso que esse se acolhão agradou a Jesus ele teve fé e quando sempre que ele ficou olhando Jesus Jesus lhe fez uma pergunta o que é que Jesus faça? o que é que você quer que Jesus faça nessa vida? não diga pra mim diga pra ele nessa noite o que é que você crê em Jesus faça nessa vida? porque a palavra ele está perguntando não sou eu que estou perguntando pra você é a palavra que está perguntando o que é isso? e os cérebros já lhe olham e se Jesus Jesus que eu tomo minha fé Jesus salve essa minha palavra vai seja feita a dor é isso que Jesus quer ele tem você fé suficiente pra dizer pra ele o que quer que ele faça esse cedulhão queria o seu escravo novamente de pé servindo ajudando e não mais para o médico e não mais sofrendo o miserável o vento é isso que nós devemos fazer é sermos claro é sermos objetivo é dizermos pra Jesus qual é a nossa verdadeira necessidade qual é a sua necessidade assim vai pra Jesus Jesus está pronto pra fazer agora eu tenho alguma coisa eu não tenho por ele porque a Bíblia diz que ela fica para duas das coisas muitas vezes nós temos clamado nós temos pedido e Jesus está em silêncio mas eu quero dizer o que a Bíblia é isso mesmo em silêncio Jesus está falando o problema é que muitas vezes nós somos impacientes nós vivemos hoje e queremos receber hoje se possível ou amanhã mas com Jesus não funciona assim ninguém pode dizer a Jesus qual é a hora que ele vai fazer mas eu quero lhe dizer que se ele quiser fazer hoje basta apenas uma palavra e aquilo que você tem pedido vai acontecer mas se ele não lhe respondeu hoje assim como não respondeu a essa mulher senhor Felicia continua lhe dizendo Senhor socorro porque quando dizemos para o Senhor estamos necessitados de que ele venha nos socorrer isso agrada a ele de uma forma maravilhosa essa mulher se não Felicia ela estava com uma filha em casa miserávelmente e demoniada não era qualquer demônio não era miserávelmente endemoniária endemoniada e aqui eu posso entender que ela estava como uma legião como uma caixa de demônio muitos demônios e aquela mãe percebeu mas quando ela vinha correndo atrás de Jesus pedindo Senhor socorre Jesus da prescíduo ficou em silêncio e quando respondeu chamou a água literalmente em caixão e ela desistiu não ela tocou para a mão e Jesus disse vai vai a tua e salve e quando ela chegou em casa a sua filha que era que estava realmente endemoniada quando ela chegou lá ela estava sã aconteceu na mesma hora há milagres que Jesus vai fazer na mesma hora mas há milagres que vai passar o teste do reivindicamento há milagres que Jesus vai permitir que demore tempo para quando a potência o nome dele seja glorificado há milagres e vão passar por alguns anos mas quando acontecer alguém vai dizer verdadeiramente aquela mulher orou perseverou não desistiu e hoje está aí de posse do seu filho foi assim com Ana Ana orava insistentemente por filho a sua rival Penina a imitando Ana se triste acendo é Ana perguntando por acaso Ana não sou eu melhor do que ele é filho mas Ana ouve o amor percebeu a minha oração e ouve o dia e a pessoa da igreja o sacerdote e ele abofundi com a mulher embriada e ela disse não meu senhor eu apenas estou com a alma e ele já adressando Deus a abençoou ela foi para sua casa dormindo com seu marido e o desejo no seu coração foi consumido há um tempo para todas as coisas a Bíblia não diz há quanto tempo este século estava nessas condições a Bíblia apenas diz que ele estava nessas condições podiam ter um mês podiam ter dois anos podiam ter dez anos mas aquele escriturião aquela pessoa importante precisou que Jesus intervenha para mudar a história é necessário umas vezes que Jesus intervenha para mudar a nossa história lembra da filha Jairo era uma jovem que tinha apenas doze anos e foi acometida de uma doença Jairo assim como esse centurião era uma pessoa incomodante era uma pessoa de destaque era uma pessoa de posição era uma pessoa de dinheiro mas nem isso fez com que a sua filha tivesse saúde e ele foi atrás de Jesus quando uma vez mais Jesus chegou ali aquele homem assim como esse centurião foi atrás de Jesus e quando Jesus ia com ele uma mulher que também estava com frutos de sangue há doze anos tocou na obra de Jesus Jesus parou o sangramento estancou na obra lembra que eu disse que tem milagres que Jesus vai fazer na obra o seu milagre pode ser feito hoje tenha fé o seu milagre a resposta das suas orações podem estender hoje mas se não chegar tem apenas a certeza de que no silêncio Deus está trabalhando para lidar com e a Bíblia diz que ao terminar este milagre pessoas vieram da casa do Jair dizendo não incomodes mais o deste a menina já rompeu não é assim nas nossas vidas sempre não tem aparecido pessoas para dizer não peça mais não trame mais não tem jeito ei o dono do poder é o Deus que você serve o dono do poder é o Deus que eu sigo aquele que ressuscita mortos é o Deus que você serve tem livre habito para clamar a ele responde a sua versão o que fez Jesus olhou para Jair e disse não temas crer somente é o que eu digo para vocês não tem crer somente que na hora certa Deus vai fazer esse projeto não é morto esse projeto não é falido esse projeto não está concluído ainda é porque não chegou o tempo de Jesus conceder o milagre porque Jesus também é especialista que nos prova e muito eu venho a liga de que Jesus nos prove porque a Bíblia diz Jesus prova a que não é então sintam-se agraciados porque Jesus tem provado mas Jesus tem provado porque vocês são especiais vocês estão sendo provados porque Jesus ama vocês de uma forma tão especial da mesma forma que estará registrado no salmo 27 ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone eu Deus que abenquei é Deus que tem provado Deus e a Bíblia diz que Jai obedeceu a ordenança de Jesus e Marilene não tem consciência porque nos versículos o seguinte diz que Jai foi com Jesus até sua casa e lá chegando encontrou um grande alforço encontrou um grande pranto encontrou choro e Jesus disse pregúrias é uma pena de nome que pessoas riram de Jesus quantas pessoas não têm rido de mim e você quantas pessoas não têm rido da linha e da sua situação mas eu quero lhe dizer que Deus trabalha com ele Jesus colocou essas pessoas para fora e só ficou ele o pai da menina três dos seus amados discípulos Jesus apenas chegou perto da menina e disse menina levanta-te com apenas uma palavra meus irmãos com apenas uma palavra aquela menina que coube não se preocupe se alguém tem dito se alguém tem dito que está louco se alguém tem dito que é um projeto de faria se alguém tem dito que não vai acerto não se preocupe Deus vai deixar do seu lado na sua companhia somente pessoas que vão me ajudar em intercessão em oração em súplica em louvor em ministração tem momento que nós teremos casa cheia mas casa cheia muitas vezes tenha trabalhado com operado o Senhor porque a sua palavra diz que homem que é muito ou pre que o menino que é nome ele deixará no meio de nós tem processo que é para nós passar missões tem processo que não é para ter muitos espectadores não tem processo que é sua vida em você e a sua casa Jesus ensinou o coração e os filhos entrando no teu quarto fechando o outro quarto que bom de joelho que não 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 esse mistério é Deus e as pessoas esse mistério é você Deus e ninguém mais esse mistério quem vai fazer é Deus quem vai cuidar é Deus quem vai abrir é Deus quem vai determinar agora é necessário não desistir é necessário ficar na posição é necessário amarrar o tempo do Senhor é necessário esperar pela palavra do que vai fazer a diferença porque há poder a palavra de Jesus Lázaro estava louco há quatro dias as irmãs mandaram chamar amarrar Jesus quando Jesus chegou Marca foi esperar por ele disse assim se estivesse aqui meu irmão não teria morrido comigo mas eu não disse Marca que se crês verás a glória a Deus eu sei Jesus mas é vida a ressurreição amarrar a calma Maria chega se coloca aos pés de Jesus e diz a Deus se estivesse aqui meu irmão querido comigo qual foi a diferença de Marca Maria Marca mais uma vez não se colocou aos pés de Jesus Maria disse as mesmas palavras de Marca mas foi aos pés de Jesus o que nós não podemos é sair após não deixar os pés de Jesus o que nós não podemos fazer é sair do lugar que o Senhor nos corrompou porque a Bíblia diz que a nós caminhou e esse é o caminho que Deus escolheu para sua igreja triar esse é o caminho que Deus escolheu para você e para eu passar pelas vossas provações porque já é escrito lá em João que no mundo deve dar prisão mas ainda tem um recadão demorado crente precisa passar pelas suas provas crente humano crente que precisa apenas que Jesus mande uma palavra e a situação vai se reter veja agora o que Jesus fez Jesus chegou perguntou a lista os tomos naquela época não era como Jesus era uma caveira subterrâneo colocava uma pedra Jesus deu uma ordem vai lá retirar a pedra não Senhor não já chega lá quando Jesus está na história pode até parecer extremal pode até parecer que não tem jeito mas quando Jesus chega numa história é pra mudar a história e com a mesma palavra é que diz assim lá não saiu agora e lá não saiu com vida é assim que Deus faz é assim que Deus trabalha não é do jeito que eu quero não é do jeito que você quer não é na hora que eu quero não é na hora que você quer mas essa passagem para a glória de Deus a glória de Deus foi nívida daquele lugar pessoas fechavam ali creio não vou abrir nesta barata pessoas fechavam ali viram Lázaro o morro na luta fria com a bomba fazendo separação entre a vida e a morte e com apenas uma palavra saiu para fora com vida esse projeto pode até parecer estar bom esse paralítico estava em casa estava de cama estava sofrendo obviamente mas quando o seu senhor vai buscar a presença de Jesus vai buscar a cura para aquele escravo isso agradou tanto a Jesus que na mesma hora ele disse sempre ó então disse Jesus a centurão vai bem e seja feio conforme a tua fé a